Mostra esse tecladista, esse cara que toca, tem uma voz boa também Mostra agora no programa, olha que interessante, olha que essa bicicleta que é bonitinha Que linda, né? Bicicleta, o pessoal vendendo churros ali Mostra agora esse tecladista, as imagens Tiro selle, tiro selle, a merda agora pra mim Tiro selle, tiro selle, que tiro selle, a merda agora pra mim Tiro selle